Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Aí, tem que matar esse braço aqui, tem que matar esse braço aí, esse braço aí. Isso, abre o espaço, aí sim, agora começa a bater aí, mano. Isso, bateu com essa esquerda aí, isso aí, isso aí. Cabeça no chão, cabeça no chão, cabeça no chão, bora. Cabeça no chão. Cabeça no chão, bora, rocha. Aê, bateu, bateu. Aê, guerreiro! Aê, bateu!